Falendo, mano, Xelor, Iop, Ekaflip versus Ekaflip, Heliotrope, Iop. Bora que bora! Final Control! Salve, salve, Sampaio! Contingência, Andrea Orox e o encarregamento, sei lá, velho. O Mekaflip não tem tanta res, mano, dá pra pegar na maldade. O Iop tem muita resistência crítica, vai diminuir muito o dano da minha adaga. E o Heliotrope tem muita resistência terra. O Xelor de retirada de PA, né, já colocou o quadrante. Vai me bufando PA, mas ele também deu confusão. Então no meu turno 2 eu terei muitos PA's e é isso. E o AntPM, é assim. E aí, galera? Bora que bora! Acho que a minha voz tá baixa. É porque tá ventando aqui no quarto e o... Negócio de ruído deve tá... Segurando muito. E eu aumentei um pouco o som do jogo, mas acho que eu vou diminuir. O Xelor já falou que vai trazer o Iop. Ok. 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 Já bufei tudo que tinha que bufar e vou matar alguém no T2, hein, mano. Confia. Confia, hein, velho. A flip dos caras já deu o dor, mano. Aparentemente o Heliotrope deles deve levar alguém no turno 2 também. O Heliotrope tem menos resistência crítica? Sim, mas tem muita resistência à terra. Vou tentando a premonição os possíveis, falou o Xelor. Põeca chega, dá uns pêmios pro Xelor. Andou de Ladeco. Roleta na premonição. Deu pra malha. Evian. Odor em você, recua. Colocou uma cenoura nada a ver o Ecaplique. Deu o Odor e recua. Fecha aí, se você puder, Xelo. Boletinha de força? Nossa, mãe. Aí vai ser loucura, tá? Vai dar bom, Regis? Vai dar bom, aparentemente vai dar bom. O Neutrope pode desfazer tudo, né? É o meu maior medo. Por isso que eu já até pedi pro Xelor tampar aquele portal se ele tiver condição. Humilde. Não tão humilde. Mentira, ele fez certinho. Porque daí a Arachne volta andando ali. Jogou certo. Dá transporte na Arachne. Perfeito. Pelorzão veio forte, tá? Salve, Malinsk. Bem-vindo, mano. Daí aprendeu com uma gola? Você é um boss, mandou o Ecaflip. Pediu pro Erodi. Erodi, doidão. Eu vou tentar matar, velho. O Cleotrop dos caras também tá todo ousado, tá? Mandou um Exodo por ali. Sei lá como que foi. Lá vem ele. Pra levar de volta, hein? Não, levou o Schellor. Levou o Schellor conjurado. O Cleotrop tá com muito escudo. Realmente, seria importante o Erodi, mas eu vou bater mais do que o Erodi, velho. Apesar que tem PA pra fazer as duas coisas. Vamos lá. Ai, papai. O Hellboy vem aí, hein, velho. O Hellboy vem aí, hein, doidão. Ai, 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 ui, ui, hein, velho. Que saudade que eu tava de fazer isso com o Vagabundo, porra. Tá ficando louco? Já subiu o Yop, doidão. E ele tinha bastante resistência crítica ainda, tá? Resistência terra também tava em dia. Respeito o Hellboy, velho. Beleza, hein, mano. Alguém pode fazer um clip dessa play aí pra depois não postar no Famigerado Instagram, mano? Se alguém clipar, o Milde vai pro céu, hein, velho. Por favor, mano. Porque, né, aquela habilitadinha que nós gostamos, velho. O Eka Flip tá cheio de PA agora. Já vai dando uma castigada no Leotrop dos Crias. E é isso. Esse jogo tá muito bom, viu, mano? Esse jogo aqui eu provavelmente vou postar no YouTube porque é Team Play demais. Pro colisor aleatório, né? Bem bacana quando a gente vai jogar um aleatório. Cai com um time que... Os caras tem noção de jogo. Todo mundo faz seu papel ali. Acontece uma conversa. A gente determina as estratégias. Cada um faz um pouquinho. É bem legal jogar dessa forma. E a partida é muito bacana. Sem contar que eu bati mais de 5 mil no Malandro ali, né? Tô louco. Não tem jeito, tá? O Xela já vai dar aquela sincrada agora com o retorno espontâneo. O rollback. Mas aí sincrou o Eka lá embaixo, velho. E é isso, esse cara é ousado. Nem sei se ele sabia que o sincrou era para lá ou se ele tava pretendendo sincrou o cara aqui, velho. Mas o importante é que ele sincrou alguém, tá ligado? Sincrão bateu 1.300 no Eka lá embaixo, lá, velho. Porque trocou na roleta. O R dos caras tá com 3.500 de vida máxima. Joga agora. Tá travado pelo Schellor. Tem 8 pontos de ação e 8 de movimento. Segue o Baire. Vamos ver o que vai fazer o Elio. Ele deve sair fora, né, mano? Vai entrar algum desses portais ali, botar um novo e sair lá pra baixo. E aí nesse turno eu infelizmente não vou chegar... Não vou chegar... Ih, mano. Vamos, né, velho? Infelizmente eu vou perder o furor, mas tá bom. Já mandei aquele friction de cria, puxei o cara, dei mais uma concentrada. Beleza. O Schellorzão tá com 2.111 de vida e 396 de escudo. O Eka joga solo agora e vamos ver qual é que vai ser. Realme de volta ativa. Obrigado, obrigado, meu querido. Valeu demais, ô Ed. E aí, Suimarino? Não falei com o Iago, velho. Não falei, velho. Mas ele falou que tem falado muito com você de noite. Tô ligado, né, velho? Ele deu um salve. O grande Iago. O Eka Flip dos caras vai curando o Eleotrop enquanto me bate. Bateu um pouquinho e é isso. Tudo bem, mano. E você, como é que tá, velho? Seja bem-vindo. Já mando um salve que esse vídeo aqui vai ser postado no YouTube, hein, velho? Vídeo é uma partida que por enquanto tá muito boa. Ainda tá um pouco aberta, porque o nosso Schellor tá bem zoado ali, né? Tem que tomar cuidado. Mas tá já bem favorável. Lembrando que no turno agora eu vou ter Mutila de novo, né? E os portais do Eleotrop agora não tão muito legais pra ele. Ei, Hercu! Como você está, mano? O Eka vai batendo bastante no Eleotrop. E é isso, meus amigos. Fez o Schellor. 13 PAs pra ele. 1.456 de vida para o contingente. A Schellor já vai tirando uns PAs ali de bobeira. Puxou o cara. Ele tá se enrolando ali com o Friction. Mas deu uns danos. 173 de vida para o contingente. 173 de vida para o contingente. Sim, eu sei. Eu sei, Hercu. Em sete ocasiões. Eu vou dar um grande quantidade de bits. Vamos lá, velho. Vamos de Mutilas. GG na tela, hein, rapaziada. É só mandar, velho. Nem vou buffar o Furor, porque agora já tá desbufado. Vamos erudir e bater com duas concentrações, que o dano vai ser maior. Vai ficar a Flip e apanha gostosinho, tá? Por ser gestência Terra, velho. Já mandou aquele jogo de dados, mas não tem mais o que fazer, velho. Sim, 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 velho. Eu gosto de você. Você ganhou. Fez do Eka, velho. 11 AP. 7 PM para ele. E aí, o Eka já vem de maldade. Curou nosso Shellor. Bateu no Eka Flip dos caras. Deixou a simetria aqui para o Shellor. Ele já vai colocando em Telefrag. Manda o relógio. Bate mais um pouco. Se cura. Manda o mecanismo. Agora deve ser o Regilamento. Retorno espontâneo. Outro relógio. Para finalizar. Isso aí. GG na tela. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Segue o Dófos ao Cubo nas redes sociais, mano. Compre produtos Redragon com cupons de desconto aí, mano. Cupons de desconto Dófos. Todos os links para isso estão na descrição desse vídeo. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu. Falou.